Um, dois, três... Como fruto do amor de Cristo Fruto do seu compromisso Vendeu um homem o que tinha E repartiu Era seu nome Barnabé Natural de Chipre Também chamado de José Das consolações Homem bom e piedoso Cheio de fervor e fé Homem de Deus E quando Paulo converteu-se a Cristo Lhe faltou amigo Alguém que fosse companheiro Fonte de consolo e abrigo Como fruto do amor de Cristo Fruto do seu compromisso Foi um homem procurá-lo Dando-lhe a mão Era seu nome Barnabé Natural de Chipre Também chamado de José Das consolações Homem bom e piedoso Cheio de fervor e fé Homem de Deus Homem de Deus E se assim por mão de Deus Chegou a Antioquia Precisando de um pastor de almas Mesmo de um pastor de homens Foram procurar aquele Que qualificou Era seu nome Barnabé Natural de Chipre Também chamado de José Das consolações Homem bom e piedoso Cheio de fervor e fé Homem de Deus Homem de Deus Era seu nome Barnabé Natural de Chipre Também chamado de José Das consolações Homem bom e piedoso Cheio de fervor e fé Homem de Deus Homem de Deus